A limpa que a professora Ana comentou também está disponível no YouTube. Isso, tá bom, obrigada, obrigada. Vou compartilhar minha tela. Bom, então estamos aqui, né? O nome do mini curso é Álgebras com Identidades Polinomiais. Antes de mais nada, eu queria esclarecer que quando a gente fala PI, fica um pouco estranho, algumas vezes as pessoas podem confundir com PI Álgebras, não é? Esse PI, gente, vem de PI, que é Polinomial Identity em inglês. E a gente deixou PI, quer dizer, aqui no Brasil a gente traduziu PI Álgebras como PI Álgebras. Então, as álgebras com identidades polinomiais são os objetos principais aqui desse mini curso, tá? Então, são as chamadas PI Álgebras. Bom, eu vou começar aqui só esclarecendo, né? Que qual é o significado de uma álgebra, para quem está familiarizado com o tema. Na verdade, uma álgebra é simplesmente um espaço vetorial, tá? É um espaço vetorial onde você tem uma multiplicação de vetores definida. Bom, esse espaço vetorial, ele é um espaço vetorial sobre um corpo, né? Todo espaço vetorial é sobre um corpo. No nosso caso, nós trabalhamos com corpos de característica zero. Então, traduzindo, a gente está interessada no corpo dos racionais, no corpo dos reais, no corpo dos complexos. São corpos onde você pode somar o um várias vezes e nunca chegar no zero, tá? Então, eu sei que é um corpo de característica zero. Bom, a álgebra, as álgebras com as quais a gente trabalha, são álgebras associativas. Ou seja, é um espaço vetorial munido de um produto. Esse produto é um produto associativo, que é distributivo com relação à soma. E ele tem uma compatibilidade com a multiplicação pelo escalar. Quando eu multiplico um escalar por um produto, eu posso passear com esse escalar entre os elementos da álgebra, tá? Bom, uma álgebra é um espaço vetorial. Então, a dimensão de uma álgebra é a suma dimensão como espaço vetorial. Vamos ver aqui os principais exemplos de álgebras com as quais a gente trabalha e a gente vai trabalhar aqui nesse mini curso. Bom, a álgebra de matrizes. Então, matrizes você soma, você multiplica matrizes, você multiplica matrizes por escalar. Então, isso se transforma em uma álgebra sobre o corpo F. E a dimensão dessa álgebra é a dimensão do espaço vetorial das matrizes, que é N². Quando a gente considera apenas matrizes triangulares superiores, quer dizer, abaixo da diagonal principal, todos os elementos são nulos, a gente continua tendo uma álgebra. O produto aqui é fechado, quer dizer, o produto de duas matrizes triangulares superiores continua sendo triangular superior. E ela tem também uma dimensão que é dada por N, N mais 1 sobre 2. Álgebras com matrizes N por N, ok? E aí eu tenho um exemplo de uma álgebra de dimensão infinita, que é muito importante na PI teoria, que é a chamada álgebra de Grasman. A álgebra de Grasman simplesmente é definida como? Sendo gerada por elementos que são anticomutativos. Anticomutativos, quer dizer, eu tenho um número infinito de elementos aqui, é 1, é 2, é 3, é... Quantos elementos você quiser, são elementos enumeráveis, tudo bem. E aí você tem uma relação de anticomutatividade. Quando eu multiplicar EI por EJ, eu obtenho menos EJ EI. Eles anticomutam. Os elementos dessa álgebra, eles são combinações lineares de produtos desses elementinhos. Por exemplo, eu tenho esse elemento aqui, que é um elemento da álgebra de Grasman, como um produto de E1, E2, E3, E4, mais E3, E2, E4. Aqui eu tenho uma quantidade par de elementos EI, e aqui eu tenho uma quantidade ímpar. Bom, aqui eu vou organizar, tá? Esses daqui já estão todos organizados, eu vou organizar esse pedacinho também. Então, na hora que eu organizar o E2 com o E3, eu vou trocar o sinal segundo a nossa relação. Então, todo o elemento da álgebra de Grasman, ele é escrito como combinação linear de uma quantidade aqui, de elementos que tem produtinho de uma quantidade par, mais uma quantidade que tem um produtinho de elementos de uma quantidade ímpar, tá? Por isso que eu coloquei par, ímpar aqui. Bom, nem sempre as álgebras são comutativas. A álgebra é comutativa quando o produto definido for comutativo. No caso de álgebras de matrizes, da álgebra de triangulares, de matrizes triangulares superiores da álgebra de Grasman, obviamente são álgebras não comutativas. Os elementos, a gente tem coisas aqui que não comutam, né? Na Grasman, então, muito menos, porque tem ainda uma anticomutatividade. Mas uma álgebra não comutativa pode ter subálgebras que são comutativas. Então, por exemplo, uma subálgebra comutativa da álgebra UT3, que é não comutativa, é essa álgebra formada por matrizes desse tipo. Eu vou pegar particulares matrizes. Matrizes onde todos os elementos da diagonal são iguais, aqui também são iguais. E a gente pode até generalizar isso daqui para a UTN, fazendo essa mesma coisa que está sendo feita aqui. Todos os elementos na diagonal, na segunda diagonal, na terceira diagonal, são todos iguais. Essa daqui é uma subálgebra. O que é uma subálgebra? Então, a subálgebra continua sendo uma álgebra, é um subconjunto que é não vazio e continua sendo uma álgebra. Está dentro dessa UT3. Então, essa é comutativa. A UT3 não é. Outra situação importante aqui para a gente vai ser a noção das matrizes elementares, EIJ. Em geral, quando você tiver uma matriz N por N, a matriz EIJ é aquela que tem 1 na posição IJ, na entrada IJ, na linha I, coluna J, e 0 nas demais. Por exemplo, para N igual a 2, nós temos essas quatro matrizes elementares. É 1, é 1, é 2, é 2, 1 e é 2, 2. Observa que essas matrizes formam uma base do espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Todas as matrizes 2 por 2 podem ser escritas como combinação linear desses elementos aqui. Isso já é localizado para álgebra de matrizes de uma dimensão qualquer. Bom, eu vou colocar agora algumas nomenclaturas que vão ser importantes futuramente. Antes da gente começar a falar, de fato, das nossas PI álgebras. Que é a noção de álgebra simples. Uma álgebra é simples quando seus únicos ideais são os ideais triviais, ou seja, o zero e ela mesma. Observe o seguinte, a álgebra UTM não é simples. A álgebra de matrizes triangulares superiores N por N não é simples porque ela tem dentro dela um ideal que é não nulo. E que não é ela toda, que é o conjunto das matrizes triangulares superiores com a diagonal nula. Você anula os elementos da diagonal, continua sendo uma subálgebra, é um ideal, que é um ideal, esse ideal aqui que eu estou falando é ideal como um anel. Porque, na verdade, a álgebra, o produto e a adição definidos, acaba se transformando num anel. Então, a gente tem um exemplo de uma álgebra não, que não é simples, mas qualquer álgebra de matrizes N por N é uma álgebra simples. E, de fato, essa álgebra de matrizes é muito importante na classe de todas as álgebras simples de dimensão alfineta. Se você considerar uma álgebra simples de dimensão alfineta qualquer, você tem o teorema de Wetterhorn-Arten que garante que essa álgebra é isomorfa à álgebra de matrizes. Bom, aqui eu coloquei que esse resultado vale quando a gente estiver sobre um corpo algebricamente fechado. O que é um corpo algebricamente fechado, né, gente? Bom, o corpo algebricamente fechado, ele tem uma definição dentro do que a gente conhece de anéis de polinômios, é que qualquer polinômio que tem coeficientes nesse corpo, as raízes dele estão todas nesse corpo. Um corpo muito conhecido que é algebricamente fechado é o corpo dos números complexos. Então, basicamente, a gente trabalha com álgebra de dimensão alfineta sobre corpo de característica zero. Quando ele é algebricamente fechado, basicamente ele é os complexos, tá? Só que a gente está generalizando porque existem outros corpos algebricamente fechados de característica zero, sem ser os complexos. Então, a nossa teoria vale em geral. Mas aqui, na cabeça da gente, a gente coloca os complexos, tá bom? Bom, o que é ser isomorfa à álgebra de matrizes? Bom, uma álgebra, duas álgibras são isomorfas quando basicamente elas são essencialmente a mesma álgebra. Essencialmente no seguinte sentido, tem uma bijeção entre elas, entre os elementos de cada uma delas, e essa bijeção, ela respeita as operações de cada álgebra, ela é mantida. A gente tem as álgibras essencialmente como sendo as mesmas, ou seja, uma álgebra simples de dimensão finita, sobre um corpo de abrigo mente fechado, é uma álgebra de matrizes, é, é, tá? Então, é a cara dela. O isomorfismo é quase a mesma coisa, algebricamente falando, tá bom? Aí sim, agora a gente vai falar de polinômios, né? Já que a gente está falando de identidades polinomiais, temos que falar dos polinômios. Os nossos polinômios, gente, estarão em variáveis que são não comutativas, né? O meu conjunto de variáveis, ele vai ser um conjunto enumerável, x1, x2, x3, xn, x qualquer coisa, e as variáveis desse conjunto x, para que a gente possa formar a álgebra livre, são variáveis não comutativas. Quer dizer, x1, x2 é um polinômio, x2, x1 é outro polinômio, são totalmente diferentes. E aí eu vou colocar alguns exemplos de polinômios importantes para a gente aqui, na teoria de TI álgebra. Em primeiro lugar, o comutador de peso 2. Esse comutador, ele é definido como sendo x1, x2, menos x2, x1. Observe, isso não é zero, porque x1, x2 não é a mesma coisa que x2, x1. Se fosse lá o seu mundo comutativo, isso aqui seria o polinômio nulo, tá? Para a gente isso não é nulo. Esse polinômio também é conhecido como estándar 2, polinômio estándar de grau 2. E eu vou definir mais geralmente por que ele é chamado assim. Eu só estou estendendo aqui a noção de comutador de peso 2, que é um comutador de peso n. Eu coloco mais gente aqui para comutar. De que forma? Primeiro eu comuto esses anteriores e depois vou comutando aos poucos, da esquerda para a direita. Por exemplo, se eu pegar o comutador de peso 3, eu tenho que comutar o x1 com x2 e depois fazer o comutador com x3. Então o comutador de x1 com x2, depois comutando com x3, é esse vezes esse menos x3 vezes esse. Ou seja, eu vou obter como resultado esse polinômio aqui. E o polinômio estándar de grau 3 vai ser definido assim. É um polinômio com três variáveis, x1, x2, x3, onde eu vou considerar o seguinte. Todas as possíveis formas de escrever x, i, x, j, x, k. x1, x2, x3, x2, x1, x3, x2, x3, x1 e etc. O que vai acontecer aqui com o coeficiente de cada um desses monólogos? A mesma coisa que aconteceu aqui no que eu chamei estanda 2. Aqui eu tenho ele organizadozinho, x1, x2. O elemento que aparece na frente aqui é 1, não tem nada. E aqui eu tenho x2, x1. Eu troquei, eu fiz uma troca. Se eu fiz uma troca, eu coloco sinal menos. Bom, então o que está acontecendo aqui? x1, x2, x3, está todo mundo arrumadinho. Então isso aqui corresponde à permutação e identidade. Eu não fiz nada com ninguém. Depois eu troquei o x1 com o x2. Fiz uma troca. Se eu fiz uma troca, sinal menos. Aqui eu fiz x2, x3, x1. Eu fiz duas trocas aqui. Então quando a permutação associada é par, o sinal é mais. Quer dizer, quando o número de trocas é par, o sinal é mais. Quando for um número de trocas ímpar, o sinal é menos. E isso é geral. Então esse aqui é o estandar 2. Esse aqui é o estandar 3. Então tem todas as possíveis trocas. E em geral, o polinômio estandar de grau N é exatamente isso. Eu considero todos os produtinhos que eu puder fazer, de todas as maneiras possíveis, trocando as variáveis de posição. E o coeficiente é o sinal da permutação correspondente. Que é 1 quando a permutação é par e é menos 1 quando a permutação é ímpar. Quer dizer, quando eu faço uma quantidade ímpar de trocas, menos. Quantidade par, mais. Então esse polinômio vai ser bastante importante para a gente na API teoria. E observa o seguinte, esses polinômios que eu apresentei. Eles todos são polinômios onde cada uma das variáveis aparece em todos os monômios e aparecem uma única vez. X1 aparece aqui, 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 aqui. Aparecem todos os monômios uma única vez. Polinômios como esses serão bastante importantes para a gente e eu vou definir daqui a pouco esse significado desses polinômios. Ok? Bom, como é que você vai fazer, então? Eu vou pegar um polinômio e vou avaliar em elementos de uma álgebra. Quer dizer, eu vou pegar elementos de uma álgebra e vou substituir as variáveis por esses elementos. Isso vai ser uma avaliação do polinômio nos elementos da álgebra. Então, por exemplo, vou pegar essas duas matrizes aqui. É um 1 e é um 2, matrizes lá de... da álgebra de matrizes. E vou avaliar esse polinômio comutador nesses dois elementos. Observe o seguinte, o que eu vou ter aqui? Na hora que eu substituir, isso aqui vai ser o comutador. Então, o comutador é x1, x2, menos x2, x1. Então, vai ficar e1, e1, 2, menos e1, 2, e1. O resultado final vai ser e1, 2, que é o resultado daqui, e esse daqui é zero. Então, obtigo um novo elemento da álgebra. Eu substituo as variáveis pelos elementos e obtenho um elemento na álgebra. Isso é uma avaliação de um polinômio em elementos da álgebra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar um polinômio e eu vou falar que esse polinômio é uma identidade polinomial da álgebra quando qualquer substituição anula esse polinômio. Eu vou lá, faço, substituo por elementos a1, a2, a3, quaisquer. Todas as substituições dão zero, então esse polinômio é uma identidade polinomial da álgebra A. E aí a gente escreve assim, esse F, 3, 5, 5, F é uma identidade polinomial em A. E a gente diz que a álgebra A satisfaz esse polinômio. Esse polinômio se anula sobre todas as substituições, então a álgebra satisfaz o polinômio. Se existe um polinômio não nulo que é a identidade de A, a gente diz que A é uma PI álgebra. Uma PI álgebra é uma álgebra para a qual existe uma identidade polinomial não nula. Faz sentido identidade polinomial nula? É, porque o zero, se você falar assim, ah, o polinômio zero, ele é identidade polinomial? É, ele é identidade polinomial de qualquer álgebra. Porque na hora de você substituir, já deu zero, já dá zero por vacuidade. Então a gente tem que pegar identidades polinomiais não nulas para que seja uma PI álgebra, uma álgebra com identidade polinomial, que é o nome do nosso curso. Bom, observa o seguinte, esse polinômio, comutador de peso 2, não é uma identidade da álgebra de Marquises, porque não anula. Existe uma substituição aqui que não dá zero. Mas a álgebra de Marquises não satisfaz esse polinômio. Ainda assim, a gente pode se perguntar se a álgebra de matrizes é uma álgebra com identidades polinomial, se é uma PI álgebra. Vamos ver alguns exemplos, então. Coloquei como primeiro exemplo a álgebra de matrizes triangulares superiores 2 por 2. Eu peguei exatamente o comutador e substituí aqui por duas matrizes triangulares superiores 2 por 2, tá? Observe o que é zero. Quando eu faço essa conta do comutador entre esses dois elementos, eu obtenho essa matriz, onde a alfa tem esse valor aqui, tá? Então, obtive uma matriz com diagonal nula, tudo certo. Se fizer dois comutadores de elementos pa-esquerra da álgebra e multiplicar eles dois, vai dar zero. Porque qualquer matriz desse tipo, vezes uma matriz desse tipo, dá zero. Isso mostra que o produto de dois comutadores de peso 2, né? Esse polinômio aqui obtido é uma identidade em UTA2. UTA2 é uma PI álgebra. Também uma outra coisa que é muito óbvia é que toda a álgebra comutativa é PI álgebra, né? Porque se a álgebra é comutativa, quando você substituir elementos da álgebra aqui, os elementos comutam, isso vai dar zero automaticamente, né? Na substituição, no polinômio, você vai obter o resultado como zero. Ou seja, qualquer álgebra comutativa satisfaz esse polinômio comutador de peso 2. Logo, é uma PI álgebra, qualquer álgebra comutativa, independente da dimensão. Agora, considera duas álgebras 2 por 2, duas matrizes 2 por 2, M1 e M2. Eu não fiz essa conta, mas se você for fazer essa conta aqui, do comutador de M1 com M2, você vai ver que o comutador entre duas matrizes de peso, duas matrizes 2 por 2, vai ter como resultado uma matriz onde a diagonal aqui tem traço nulo, a soma desses dois elementos que V menos V dá zero. Quando a gente considera uma matriz de traço nulo, o quadrado dessa matriz é sempre uma matriz diagonal. Então, aqui eu vou obter uma nova matriz diagonal. Então, o que eu fiz? Eu peguei M1 e M2 e substituí nesse polinômio. E vi que o resultado da substituição de matrizes num polinômio como esse resulta numa matriz diagonal. Ora, uma matriz diagonal comuta com todas as outras. A matriz diagonal é uma múltipla escalada à identidade. Então, se é múltipla escalada à identidade, na hora em que eu fizer o comutador, vai dar zero. E aí, eu mostrei que esse polinômio é uma identidade polinomial na álgebra de matrizes 2 por 2. E isso mostra que a álgebra de matrizes 2 por 2 é uma pi álgebra. Então, de fato, é. Eu mostrei aqui exibir uma identidade polinomial não nula para essa álgebra, que é uma identidade polinomial muito importante. Eu falei para vocês que era importante aqueles polinômios, né? Onde as variáveis apareciam em cada monômio em uma única vez. Não é o caso desse polinômio aqui, tá vendo? Esse polinômio aqui não é multilinear. Se vocês explicitarem os monômios desse polinômio, vocês vão ver que as variáveis aparecem, não aparecem uma única vez em cada monômio. Mas, se for esse o caso, quer dizer, se você tiver um polinômio onde cada variável aparece uma única vez, exatamente uma única vez, em cada um dos seus monômios, quer dizer, o que a gente chama de dizer que o polinômio é linear em todas as suas variáveis, ele é dito um polinômio multilinear. É um polinômio que é linear em todas as suas variáveis. Então, a gente viu, por exemplo, de polinômios multilineares, o comutador e o polinômio estándar de grau N. Esse aqui também é multilinear, tá vendo? Todas as variáveis aparecem uma única vez em cada monômio. Por que os polinômios multilineares são importantes? Porque como é que a gente sabe que um polinômio é identidade de uma álgebra? Você tem que avaliar, fazer a avaliação no polinômio, substituição no polinômio por todos os elementos da álgebra. Mas no caso de multilineares, a gente não precisa disso. Quando o polinômio for multilinear, eu só preciso testar na base. Então, diminuir demais as minhas contas. Se eu tenho uma base da álgebra, a base é como espaço vetorial, e faço a substituição num polinômio multilinear, e ele se anula, por quaisquer substituições de elementos dessa base, ele já é uma identidade da álgebra. Eu não preciso testar em todos os elementos da álgebra. Por quê? Porque todos os elementos da álgebra são combinações lineares dos elementos da álgebra. Mas o polinômio é multilinear, então a continha vai se distribuindo nos produtos, e automaticamente basta você verificar nos elementos da base. Então, isso é uma coisa muito boa, porque diminui o meu número de contas, na hora de fazer cálculos com identidades polinomiais. Ok? Então, vamos ver agora um exemplo bastante importante, que vai mostrar para a gente a importância dos polinômios estándares. Pode supor que você está com uma álgebra de dimensão finita. Eu peguei particularmente a dimensão 2. Ok? Que é a mais faciozinha da gente visualizar. Na conta. Aqui eu vou pegar o estándar 3. Ela tem dimensão 2 e eu vou pegar o estándar 3, que é esse polinômio aqui que a gente definiu. Eu quero saber se esse polinômio é uma identidade dessa álgebra qualquer de dimensão 2. Se polinômio é multilinear, basta eu aplicar nos elementos de uma base, fazer a substituição nos elementos de uma base. Uma base dessa álgebra só tem dois elementos, a 1 e a 2. Então, na hora em que eu for substituir esse, fazer a substituição por elementos da base nesse polinômio, eu vou ter que repetir elementos. Eu sou obrigada a repetir elementos. Porque só tem dois. Então, por exemplo, eu posso fazer a 1, a 1, a 2. Mas eu poderia fazer, por exemplo, a 1, a 2, a 2. Depois, a 1, a 2, a 1. Todas as substituições possíveis. Uma quantidade finita que vai acontecer. Mas eu peguei esse exemplo e substituí lá nesse polinômio estándar. Quer dizer, no lugar da variável x1 eu coloquei a 1. No lugar da variável x2 eu coloquei a 1. No lugar da variável x3 eu coloquei a 2. E fiz essa conta. Substituí lá. Esse resultado deu zero. E isso vai acontecer para qualquer substituição que eu fizer. O polinômio estándar de 3 vai ser a identidade de uma álgebra de dimensão 2. Eu tenho a generalização desse resultado, tá? Não é a demonstração, é claro, que é um pouco diferente. Não vou fazer. Eu só coloquei esse exemplinho aqui para vocês verem. Que quando você tiver uma álgebra de dimensão n, o estándar n mais 1 vai ser uma identidade para ela. Por quê? O mesmo motivo. Você vai ter que repetir aqui dentro elementos da base. A base só tem n caras. Eu vou ter que repetir. Vai ter um anulamento. Vão anular aqui os elementos. Observe que nesses standards você tem uma quantidade... A mesma quantidade de monômios começando com mais, você tem monômios começando com menos, né? Então eles vão se anular de alguma maneira, tá? Por causa de um motivo especial que esse polinômio tem. Bom, conclusão. Qualquer álgebra de dimensão finita é uma PI álgebra, ok? Então, eu não preciso me preocupar com álgebra de dimensão finita. Vai ser PI álgebra porque vai satisfazer o polinômio standard. Então, álgebra de dimensão finita são muito boas. São sempre PI álgebra. Mas álgebras de dimensão infinita podem não ser PI álgebras, ok? Eu vou dar um exemplo de uma álgebra de dimensão infinita que é PI álgebra, que é exatamente a álgebra de Grasman. A álgebra de Grasman, como a gente definiu, cada elemento é escrito como uma combinação linear de uma coisa que tem... Isso aqui é uma combinação linear, tá? Não é um elementinho que eu chamei de par, que é... Aqui tem uma combinação linear de produtos com uma quantidade par de AIS. E aqui uma quantidade ímpar. A mesma coisa para o elemento B. Considerei dois elementos da álgebra de Grasman. Faço o comutador entre eles. Quando eu fizer o comutador entre esses dois elementos, o comutador vai se distribuir, né? Vai ficar A0 com B0, A0 com B1, A1 com B0, A1 com B1. Observe o seguinte, os elementos que têm uma quantidade par, aqui na descrição dos mundos com produtos de AIS, eles comutam com todos os outros. Porque na hora que você vai trocar, a quantidade é par, o sinal não se altera. Então, eles comutam, ela comuta. Em qualquer um dos elementos de par. Então, par com par comuta, par com ímpar comuta, dá zero, ímpar com par comuta, e sobra só esse aqui, o ímpar com ímpar. Só que o produto de um ímpar com um ímpar vai dar um par. A quantidade é ímpar, mais uma quantidade ímpar, dá uma quantidade par. Ou seja, o comutador entre dois elementos da álgebra de Grasman resulta em um elemento que é escrito como uma combinação linear de sominhas que só tem quantidades pares lá de produtos de AIS. Ou seja, esse resultado aqui vai comutar com todos os outros. Porque é par. Logo, a álgebra de Grasman satisfaz o comutador de peso 3. Esse cara daqui comuta com todos os outros da álgebra. Ou seja, a álgebra de Grasman é um exemplo de uma PI álgebra de dimensão infinita. E ela é bastante importante na PI teoria, como a gente vai ver. Enfim, qual é o desejo dos estudiosos em PI teoria? É determinar o ideal de todas... Determinar todas as identidades satisfeitas por uma álgebra. Eu te dou uma álgebra e eu quero saber todas as identidades desse álgebra. Bom, para isso a gente considera, então, o ideal formado por todos os polinômios que se anulam na álgebra A, que é chamado te ideal de A. Que ele é mais do que um ideal da álgebra livre. Ele é um conjunto de polinômios onde, se você considerar um polinômio qualquer nesse ideal, substituir esse polinômio por... das variáveis desse polinômio por outros polinômios, multiplicar esses polinômios por outros polinômios, bagunçar ele, você continua a entender. Que é o que a gente chama de um te ideal da álgebra livre. Então, ele fica um ideal muito especial. Então, qual é a importância do te ideal? Na verdade, ele tem um conjunto gerador de polinômios. Eu posso considerar um conjunto gerador de polinômios para esse ideal, que, pelo teorema de Kemmer, de 1978, em característica zero, a gente tem que todo T ideal de uma API álgebra é gerado por um conjunto finito de polinômios. Então, eu consigo encontrar um conjunto finito de polinômios onde, a partir dele, eu obtenho todas as outras identidades da álgebra. Esse era um problema de... em 1978, 78, foi resolvido por Kemmer, mas já era um problema que estava em aberto há algum tempo, desde 1950, que foi proposto por SPEC, que afirmou, né? Na verdade, ele fez a conjectura, né? Ah, o ideal, o ideal de uma API álgebra é gerado, é ter um conjunto finito de geradores, em característica zero. E o Kemmer provou esse teorema, e esse teorema foi bem importante, porque, a partir desse momento, a gente fica só preocupado em encontrar um conjunto gerador do T ideal. Quero encontrar quais são os geradores, e, depois de encontrar os geradores, eu tenho todas as outras identidades, né? Basta eu trocar essas identidades por polinômios e bagunçar, e eu vou obter novas identidades. Bom, a gente usa essa anotação para dizer que o T ideal de A é gerado por esse conjunto finito aqui de polinômios G1 até GK, e, além disso, a gente pode provar que o ideal, ele, além de ser finitamente gerado, ele é finitamente gerado por um conjunto de polinômios multilineares, por isso que os polinômios multilineares são importantes. Você só precisa procurar os multilineares. Achou os geradores que são multilineares, você já achou todos, porque você já sabe que o T ideal é gerado por um conjunto finito e de polinômios multilineares. Vamos ver o que acontece se o polinômio não for multilinear, ok? Exemplos. Quando a gente tiver uma álgebra comutativa, basta eu encontrar o comutador que eu obtenho todas as outras identidades. O T ideal de uma álgebra comutativa qualquer é gerado por um único elemento, um único polinômio, o polinômio computador. Ela tem outras identidades? Tem, mas todas são obtidas a partir dessa daqui, do polinômio computador. A gente tem aqui dois teoremas importantes que são, que podem ser demonstrados com muita dificuldade, mas tem muita combinatória para a gente provar isso. Eu preferi não fazer. Que é o teorema provado por Maltz, em 1971, que mostra que o T ideal da álgebra de matrizes o T2, das matrizes de angulares superiores 2x2, é gerado pelo produto dos dois computadores. Lembra? A gente já tinha visto que essa aqui era uma identidade. E todas as outras são consequências dessa daqui, são obtidas a partir dela. Tem um único gerador também. A mesma coisa acontece com a álgebra de Grasman, nesse teorema provado por Krakowski e Hegev, em 1973, onde a gente tem o gerador do T ideal da álgebra de Grasman como sendo apenas o computador de peso 3, que é uma identidade, e a partir dela você obtém todas as outras. Queria falar um pouco sobre a álgebra de matrizes 2x2, quer dizer, sobre as identidades dessa álgebra de matrizes 2x2. A gente já sabe que o polinômio estándar de grau 5 é uma identidade, porque matrizes 2x2 têm dimensão 4, então o estándar 4 mais 1, 5, é uma identidade. A gente já falou isso. Agora, o estándar 4, a gente consegue reduzir esse grau. O estándar 4 também é. O estándar 4 pode ser escrito assim, gente, se a gente fizer uma continha aqui, fizer a continha de todas, desenvolver todas essas continhas, você vê que isso aqui é o estándar 4. Para mostrar que o estándar 4 é identidade da álgebra M2, eu vou substituir meus elementos de alguma base, de uma base, com todos os elementos. Eu vou considerar essa base especial aqui. É 1 mais E22, é 1, é 1, essa aqui é uma base da álgebra de matrizes 2x2. Só que se eu for fazer qualquer substituição de estándar 4 por elementos dessa base, observa que isso aqui é a matriz identidade. É 1 mais E22 é a matriz identidade. Então, a matriz identidade vai aparecer dentro de um comutador, vai comutar, vai anular. Então, tudo isso aqui vai ser zero, independente de onde ele cair. Ele sempre vai cair dentro de algum comutador. Logo, o estándar 4 é a identidade da álgebra 2x2. E, de fato, em 1981, Drensky mostrou que o T ideal da álgebra de matrizes é gerado por esses dois polinômios. Aquele polinômio que a gente já tinha visto, que é chamado polinômio de Hall. E aqui a gente tem o estándar 4. Observe que esse polinômio aqui, ele não é multilinear. Lembra que a gente comentou? Mas a gente sim consegue obter um polinômio multilinear a partir de um polinômio qualquer. quer dizer, você tem uma identidade que não é multilinear e quer obter uma identidade multilinear, a gente tem o conhecido processo de multilinearização de polinômios. Você faz substituições de variáveis aqui e você obtém um polinômio multilinear a partir desse. Mas por que a gente coloca esse no T ideal? É só porque é mais simples mesmo, porque a multilinearização fica muito feia e aí a gente não quer complicar e a gente coloca esse. O que importa é que todas as outras identidades são obtidas a partir dessas duas. Basta dois geradores. O mais interessante é o seguinte, acabou. O T ideal da Ásbra Mk para K maior ou igual a 3 não é conhecido. Os geradores não são conhecidos. Nem para 3 por 3 você sabe. Você conhece alguns polinômios que são identidades, mas você não conhece o conjunto gerador do T ideal. Então, é uma coisa que permeia a curiosidade. Como é que eu vou fazer, então, para resolver, para estudar um pouco melhor o comportamento das identidades? Se eu não sei o T ideal. Bom, a gente vai trabalhar com variedades de álgebras. De que forma? Eu vou considerar um conjunto, uma classe de álgebras, então, assim, que é formado por todas as álgebras que satisfazem as identidades satisfeitas por A. Então, eu te dei uma álgebra A, a variedade gerada por A vai ser a classe dessas álgebras satisfazendo as identidades. Ou seja, uma álgebra B pertence à variedade de A, gerada por A, se somente se quem estiver no T ideal de A está no T ideal de B. O ideal de A está contido no T ideal de B. Por exemplo, a gente já sabe que esses dois polinômios são identidades de M2. A UT2, que é matrizes triangulares superiores, está dentro da M2, é uma subiálgica de M2. Então, quem é a identidade de M2 é a identidade de UT2, né? Então, os polinômios geradores do T ideal de M2 estão no T ideal de UT2. Isso significa que o T2 satisfaz todas as identidades de M2, né? Então, o T2 está na variedade da álgebra M2. Por outro lado, esse polinômio é uma identidade de UT2, mas não é de M2. Você faz uma conta, você faz uma substituição aqui que não dá zero. Ou seja, não tem que ser iguais os ideais. para estar na variedade, você tem que satisfazer todas a que ela satisfaz, e não as mesmas, exatamente as mesmas. Sempre que você tiver uma subiálgebra, você vai ter a inclusão dos ideais, né? Se a linha for uma subiálgebra de A, todas as identidades de A são identidades de A linha. Mas os T ideais não são necessariamente iguais, tá? Bom, quando tu com as álgebras A e B têm o mesmo T ideal, a gente diz que elas são PI equivalentes, ou seja, elas geram a mesma variedade, né? Todas as identidades de A são também identidades de B e todas as de B são também identidades de A. Então, essa noção de variedade significa o seguinte, eu quero estudar a identidade de uma dada álgebra. Eu tenho uma relação de equivalência, então, vou trabalhar com a álgebra mais simples. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou considerar a álgebra de G2 como sendo a sub-álgebra da álgebra de Grasma, mas agora eu vou truncar. Ah, ficou errado aqui, tá, gente? Aqui é menos. E a J é menos e a J é I. É a mesma relação da álgebra de Grasma, tá? Desculpa aqui o erro. A álgebra de Grasma aqui, eu considerei um número finito de geradores, tá bom? Eu trunquei no E2. Eu poderia truncar no E3, é 4, é 5, garantindo agora que essa álgebra nova que eu considerei aqui é de dimensão finita. Bom, essa é uma sub-álgebra da álgebra de Grasma. Essa álgebra daqui, a álgebra de matriz que eu tinha dado como exemplo, é uma sub-álgebra de U3. No entanto, o ideal, o T ideal dessa álgebra é gerado pelos, por esses polinômios. Observa que esse é o gerador do T ideal da álgebra de Grasma e esse é o gerador do ideal da álgebra U2. Isso significa que essa álgebra N3 está na variedade de U2 e também, como satisfaz as identidades de G, está no T ideal, está na variedade da álgebra, gerada pela álgebra de Grasma. Essas duas álgebras têm o mesmo T ideal, são álgebras PI equivalentes. Não são as mesmas álgebras, mas são PI equivalentes. Ok? E uma variedade de álgebras, ela tem algumas propriedades que são interessantes. Ela é fechada para subir álgebras, obviamente, quando eu subir álgebra de uma álgebra está na variedade da álgebra e também é fechada por quocientes, a álgebra quociente que está na variedade e é fechada para somas diretas. Se você tiver duas álgebras na variedade de Grasma e a soma direta também vai estar. Isso aqui é uma continha que a gente faz com os elementos e com os polinômios. É uma continha, não é difícil de se ver. Bom, eu quero falar um pouco sobre, um pouco mais sobre os polinômios multilineais. A gente já sabe que as identidades de uma álgebra são obtidas a partir de identidades multilineares, o conjunto gerador é um conjunto gerador formado de identidades multilineares. Então, a gente considera o conjunto de todos os polinômios multilineares que formam o espaço vetorial. Ou seja, os polinômios multilineares são combinações lineares de monômios onde aparece todos os x1 até xn em ordens trocadas. Isso aqui vai permutando. Isso aqui está permutando no grupo de permutações de 1 até n. Esse é o espaço vetorial, gente, de dimensão n fatorial. O espaço vetorial dos polinômios multilineares do grau n. O nosso interesse é trabalhar com elementos que estão em Pn, ou seja, que são multilineares e que são identidades de A. Eu queria trabalhar com esse conjunto, identidades multilineares. Então, eu vou considerar o quociente, vou trabalhar no espaço quociente de Pn, módulo, esse conjunto, esse subespaço. Por quê? Porque essa foi a forma que Hegev encontrou para minimizar a dificuldade em determinadas identidades de uma álgebra. O que ele fez? Ele estudou esses espaços quocientes, olhou todos os polinômios multilineares que, na verdade, sobrevivem nesse espaço. Quer dizer, você pega multilineares, módulo T ideal e olha quem sobrevive. Ou seja, calcula dimensões a dimensão desse espaço quociente. A dimensão desse espaço quociente é definida como a m-ésima codimensão da áudio. Então, a gente tem uma sequência de codimensões. Dado um N, eu calculo a dimensão desse espaço quociente. Eu olho para todos os polinômios multilineares, módulo as identidades multilineares de A. Hegev introduziu essa sequência de codimensões para estudar o comportamento dos polinômios multilineares e quais se anulam nesse quociente, quais são as identidades de fato. Por exemplo, para uma álgebra comutativa, o que acontece? Como ela é gerada pelo comutador, no quociente todas as variáveis comutam. Então, qualquer polinômio multilinear, módulo, o quociente vai ser um múltiplo escalar no polinômio todo organizadozinho. Vai ser um múltiplo escalar de x1 até xn. Isso significa que essa dimensão desse espaço quociente vai ser 1. Uma álgebra comutativa tem com a dimensão igual a 1. Mas nem todas as álgibras têm com a dimensão constante, apenas as álgibras comutativas. Vamos ver. Bom, calcular essa dimensão desse espaço para uma PI álgebra é uma tarefa importante. Observe o seguinte, se ela não for PI álgebra, aqui embaixo não tem ninguém, não tem nenhuma identidade, não tem nenhum colinômio multilinear que seja identidade A, porque se ela não é PI álgebra, ela não satisfaz nenhuma identidade. Então, para uma álgebra que não é PI álgebra, a codimensão é n fatorial. é um negócio imenso, né? Agora, se sua álgebra for uma PI álgebra, vai ter alguém aqui. Isso aqui é diferente do espaço nulo. Se tem alguém aqui embaixo, essa dimensão é estritamente menor que n fatorial. Na verdade, ela é PI álgebra se somente essa dimensão for estritamente menor que n fatorial. O que a gente quer saber? O comportamento dessa dimensão quociente, ou seja, a gente quer saber o comportamento da sequência de codimensões de uma PI álgebra. E o que foi que Hegel provou? Ele provou o seguinte, olha, se você descreve uma PI álgebra, então, a sequência de codimensões é limitada exponencialmente. Existe alguma constante para a qual a ns na codimensão é limitada por A elevado a n. A sequência de codimensões de uma PI álgebra é melhor do que ser limitada por um fatorial. Um fatorial é muito longe. Ela é limitada por exponencial. Ou seja, se A é uma PI álgebra, a sequência de codimensões é limitada exponencialmente e se a recíproca é verdadeira. Se a sequência de codimensões for limitada exponencialmente, a álgebra é uma PI álgebra, porque aí você vai ter alguém lá no quociente, que vai ficar menor do que a n fatorial. O exponencial é menor que o n fatorial. Bom, quais são os tipos de comportamento que uma sequência de codimensões pode ter? Esse comportamento de ser limitado exponencialmente a gente sempre tem para todas as PI álgebra. Agora, a gente quer limitar por um polinômio, que é muito mais forte do que limitar por um exponencial. Eu quero pegar a sequência de codimensões e limitar por um polinômio, que é limitar por um polinômio em n, um polinômio com um monte n aqui, é a variável do polinômio. Então, a sequência de codimensões é menor ou igual a alguma coisa, n elevado a alguma coisa, é o que a gente diz de limitação polinomial, ou seja, a álgebra vai ter crescimento polinomial nessa situação, quando acontecer isso. E a variedade também. O crescimento exponencial é aquele crescimento maior do que uma exponencial. O crescimento exponencial tem um comportamento muito, muito selvagem. Quer dizer, uma álgebra de crescimento exponencial é uma álgebra para a qual a sequência de codimensões é maior do que uma exponencial. E a mesma coisa a gente fala em relação à variedade. O crescimento da variedade é o crescimento da álgebra geradora. Ok? Então, vamos ver exemplos de codimensões. A álgebra de Grasman e a álgebra UT2 são duas álgibras que têm crescimento exponencial. Observa que a codimensão da álgebra do T2 é 2 elevado a n-1. n-2 mais 2 e o crescimento da álgebra de Grasman, a codimensão da álgebra de Grasman é 2 elevado a n-1. Ou seja, essas duas álgibras são álgibras de crescimento exponencial das codimensões. Elas têm um conhecimento muito grande. O que que significa isso para a gente? Nossa importância. Nós estamos preocupados em caracterizar álgibras de crescimento polinomial. Qual a álgebra tem crescimento polinomial? Essas duas não têm, elas têm crescimento exponencial. Mas quando é que elas têm crescimento polinomial? Será que é possível dizer? Sim, e esse é o objetivo maior do nosso curso que é falar sobre o teorema de Kêner que vai responder essa questão. Antes disso, é importante observar que Drensky e Hegel em 1996 provaram que sempre que você tiver uma álgebra de crescimento polinomial a sequência de codimensões é limitada por um polinômio. Mas, se a álgebra tiver um crescimento polinomial, ou seja, tiver a sequência de codimensões limitada por um polinômio, na verdade, a codimensão já é um polinômio. É exatamente um polinômio com coeficientes racionais. Por exemplo, essa álgebra M3 que a gente tanto apresentou aqui das matrizes triangulares superiores 3 por 3 com diagonal principal e acima com elementos iguais é uma álgebra de crescimento polinomial. Olha, a codimensão é um polinômio. N² sobre 2 menos N sobre 2 mais 1. É um polinômio. Ela é uma álgebra de crescimento polinomial. E o que a gente quer fazer é o teorema de caracterização de variedades de crescimento polinomial a partir da exclusão de álgebra da variedade. Que foi provado por Kêner o primeiro teorema que caracterizou variedades de crescimento polinomial. Quer dizer, dizer que uma variedade de álgebra tem crescimento polinomial é dizer que a álgebra geradora dessa variedade tem crescimento polinomial. A sequência de codimensões da álgebra geradora dessa variedade é uma sequência polinomial quer dizer limitada polinomialmente então é um polinômio se somente se você excluir a álgebra de Grasma e a álgebra UT2 da variedade. Se essas duas álgibras não tiverem na sua variedade com certeza a sua sequência de codimensões vai ter crescimento polinomial. Então o que que a gente quer fazer? Na próxima quinta-feira vou dar continuidade ao curso quero provar isso aqui como é que a gente calcula a dimensão de uma álgebra então como exemplo eu vou colocar essa álgebra e vou tentar rascunhar usando alguns resultados importantes da teoria esclarecendo para vocês qual a importância desse teorema um esboço da demonstração do teorema de Kemi que é o carro-chefe do estudo de álgebras com unidades polinomiais e álgebras de crescimento polinomial na teoria ok gente? eu agradeço a atenção espero que vocês estejam presentes na próxima obrigada nossa então se eu continuo às vezes você vai perguntar alguma coisa do slide não pode pode deixar na primeira já que ele está com os slides abertos no slide 18 acho que faltou um limite só para ver se eu entendi direitinho peraí não sei se eu estava perdido não sei se eu estava perdido ou não mas é pode ser a dimensão é o limite aqui no 18 não antes desse antes aí né a dimensão da variedade é o limite 18 peraí é 17 é isso aí definimos cn de v como cn de a a dimensão da variedade é o limite dessas coisas é isso? não é porque o v aqui é a variedade gerada por a é porque a gente define a co-dimensão da álgebra né porque a co-dimensão da álgebra é dada pela dimensão desse espaço quociente então aqui está o ideal é da álgebra né o ideal é da quando a variedade é gerada por uma por uma álgebra a assim a co-dimensão da variedade é a co-dimensão da álgebra geradora o que acontece aqui foi bom você perguntar é que a co-dimensão ela é invariante por pi equivalência de álgebra se duas álgibas são pi equivalentes elas têm o mesmo p ideal se elas têm o mesmo p ideal elas têm a mesma co-dimensão então a co-dimensão da variedade independe da álgebra geradora no fundo no fundo né todas as álgebra geradoras têm a mesma co-dimensão eu tenho mais uma pergunta pode perguntar em questão de exemplos tu falou da álgebra de Grasman me lembra muito do Grasmaniano e me parece que se tu pegar o Grasmaniano com o colchete de Lee o colchete de Lee vai ser o computador de peso 2 é exatamente então a minha pergunta é se saber o ideal saber o T ideal te dar informações sobre uma variedade se eu pego esse o Grasmaniano né pego o colchete de Lee né se conhecer o T ideal você dá alguma informação sobre a variedade uma informação topológica se ela reconexe então no estudo de T e teoria você pode colocar algumas estruturas adicionais existe muita por exemplo eu trabalho com álgebras associativas muitas pessoas trabalham com álgebras não associativas álgebras de Jordan álgebras de Pi com toda uma teoria que vem em paralelo tem muita tem muita coisa em comum e no ambiente não associativo etc etc ou até mesmo mudando a característica os resultados mudam um pouco tá mas assim as definições são basicamente as mesmas que aí você pode colocar estruturas estruturas adicionais né em cima das da da própria porque aqui a gente tá trabalhando no que a gente chama caso ordinário quer dizer é a coisa mais simples é a álgebra só sem sem se preocupar com questões topológicas com questões de continuidade nada né a gente só tá meio seco tá meio álgebra demais é álgebra demais nesse sentido eu acho que fica um pouco por aí minha última minha última minha última pergunta é tu mencionou o resultado que a gente não sabe o T ideal de nenhuma álgebra de matrizes com dimensão maior ou igual que 13 é mas aí tinha um resultado que dizia que as pi álgebras eram isomórfas as matrizes não é isso? é pra álgebra simples de dimensão fina ah pra álgebra simples qualquer exemplo de álgebra simples que eu pegar que dera por isomorfa uma dimensão maior que 13 eu não sei dizer quem é o T ideal não então é impressionante porque porque você conhece muita informação das álgebras de matrizes elas são importantíssimas na verdade tem um resultado muito importante que é o seguinte se você considerar qualquer álgebra finitamente gerada o T ideal dessa álgebra tá dentro do T ideal de uma do T ideal de uma de alguma álgebra de matrizes então todo mundo quer conhecer o T ideal de álgebra de matrizes sabe assim é super importante e a busca por identidade de álgebra de matrizes não para sabe assim é incessante o cara que provar fizer o T ideal da M3 já tá de 40 anos ganha medalha fio nossa então é um problema que é muito estranho realmente parece ser um problema ao mesmo tempo muito simples né tem muita estrutura no espaço de matrizes né e tu não tem não tá tendo muitas restrições né mas ao mesmo tempo é interessante é muito interessante muito bonito é bem legal acho que o Luiz tá com a mão levantada obrigado eu adorei a ideia e eu fiquei curioso na verdade porque as álgebra que você tava tava dizendo era sobre copos característica zero né e aí quando não é zero você trabalha também tem resultados pra isso tem tem muito a teoria de de P e A a álgebra ela é geral então por exemplo não faz muito sentido a gente definir a álgebra de Grasman em 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 característica dois por exemplo né porque o o um é menos um então não faz muito sentido né na álgebra de Grasman você tem essa essa relação de de anticomutratividade então o que que acontece em característica prima prima diferente de dois tem muita coisa feita a gente aqui na na UFMG né quando a gente começou a trabalhar em teoria a gente fez a opção por trabalhar em característica zero é um ambiente muito mais confortável digamos assim né que você não tem não tem esse esse problema de chegar lá e dar zero né em alguma conta então é muito mais confortável mas no Brasil em geral tem muitos peiteoristas trabalhando com corpo de característica prima que tem resultados diferentes é é para corpo de característica zero uma das coisas também boas de se trabalhar em corpo de característica zero é essa coisa essa participação não sei se você percebeu do grupo de permutações o SN né ele toda hora está participando toda hora participa e ele participa de outras maneiras mais importantes também como a ação de grupos em polinômios multilineares então essa o SN ele tem um ambiente muito bom de ser trabalhado em característica zero mas quando você vai para característica prima as coisas se perdem um pouco mas tem muito resultado em característica prima tá principalmente por exemplo o Plame Koshilokov que é eu considero o senhor o OPI teorista do Brasil foi ele que iniciou a OPI teoria aqui da Unicamp na Unicamp ele trabalha com corpo de característica prima então os resultados dele são bem diferentes assim são bem legais bem interessantes mas eu não trabalho com característica prima não certo valeu Ana Ana uma das minhas curiosidades era essa sobre corpus de característica prima eu tenho outra dúvida na verdade que é o seguinte uma álgebra de grupos essa é uma API álgebra ou não e a álgebra de L também é uma API álgebra se não é se tem alguma condição que as fazem ser como que ela se comporta se elas são ou não existem muitos resultados exatamente para garantir quando é que você tem essa questão por exemplo você vai pegar a característica zero você vai pegar F um pouco de característica zero e vai trabalhar na álgebra de grupos sobre um por que eu estou falando característica zero porque quando a característica do corpo divide a ordem do grupo tem um monte de coisa chata que acontece nas álgebras de grupo então se você pegar um pouco de característica zero FG é uma álgebra de grupos sobre um grupo G você vai ter você tem identidades também que você pode satisfazer por exemplo se você pegar uma álgebra de grupo sobre um grupo abeliano essa álgebra vai ser abeliana então automaticamente vai satisfazer uma identidade polinomial concorda? concorda se pegar FG é uma álgebra computativa então se ela é computativa vai ser vai ser já é automaticamente PI e aí você tem os outros casos em não-comutatividade onde você também tem é identidades polinomiais se você eu estou falando num ambiente infinito infinito porque se o grupo já for finito automaticamente automaticamente é uma PI álgebra porque a dimensão da álgebra de grupo é a ordem do grupo se o grupo tiver a ordem infinita acabou ela tem dimensão finita ela é PI álgebra então tem várias coisas a serem estudadas né ah sim muito obrigada Ana pelo esclarecimento foi incrível nem paralisei muito obrigado foi muito bom já tinha visto um minicurso antes no coloque do INFA mas o da dia é mais legal ainda né mais alguém tem alguma dúvida algum comentário acho que não aparentemente mais uma vez Ana muito obrigada pela disponibilidade com certeza a gente aprendeu muito hoje a gente segue com o minicurso sobre áudas com identidades polinomiais na quinta-feira a partir das 16 horas com a professora Ana Cristina e hoje nós também temos outras atividades às 17 horas às 18 horas perdão às 18h30 nós teremos um intervalo às 18h30 às 17h30 nós teremos outra palestra que será ministrada pelo professor Márcio Diniz que será Aplicações Estatísticas na Medicina das 19h30 às 20h30 nós teremos outro minicurso sobre Python ministrado pelos professores Denis Varne e Luísa Fonseca e às 20h30 às 21h30 nós teremos a nossa palestra final do dia de hoje que será com o professor Reis Varão na qual ele falará sobre suas visões sobre ensino e pesquisa em matemática muito obrigada pela presença pessoal e nos vemos mais tarde obrigada gente pela presença a gente se vê na quinta né a gente se vê na quinta às 16h ótimo nesse mesmo mês ah sim ok muito obrigada eu que agradeço